E vamos, e vamos, e vamos, e vamos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Tantaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora Que você me vê na glória Tu tens vinte e quatro horas E vocês vão se ver pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Que você me vê na glória Tu tens vinte e quatro horas E vocês vão se ver pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Deixando que vai lá Deixando me acostumar com a sua vida Se tudo fosse fácil Eu me jogaria em seu prato Me afogaria nos seus dedos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se tudo fosse fácil apagar você de mim Saudade eu tenho toda hora Saudade eu tenho toda hora Que você me vê na glória Eu penso vinte e quatro horas Eu penso vinte e quatro horas E vocês vão se ver pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora E vocês vão se ver pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Deixando te valha Deixando te valha Deixando te acostumar com a sua vida Oh, 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 oh